Xiii, mas tá difícil entender esse homem, hein? Um dia ele aparece na sua vida e fala Eu te amo, amor da minha vida, meu anjo, meu cheirinho, meu bebê No outro dia ele simplesmente desaparece, some O que que tá acontecendo? Olha, é mais comum do que você imagina Nas minhas consultorias muitas mulheres me procuram e perguntam Jovem, eu não sei o que eu faço, tô ficando louca Primeira coisa que você tem que saber E eu vou ensinar nesse vídeo hoje É você identificar os três tipos de homens que existem Existem apenas três situações que fazem isso acontecer Somente três e vão resolver sua vida pra sempre Não tem que ficar conversando aí e dando muita explicação não Só três básicas, três resolve Primeira coisa que você precisa saber Antes de eu passar os três tipos de homens e três tipos de situação É que você, minha lindinha, você não é culpada Então a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça É que você não é culpada por isso estar acontecendo As mulheres no mundo feminino Entre as amigas Até mesmo sem querer são cruéis umas com as outras Levantando a suspeita Ai, mas o que que você fez pra ele? O que que tá acontecendo? E você mesmo, né? Autossabotadores dizendo Ah cara, eu devia ser mais legal Eu devia estar mais presente Eu não fui tão boa na cama Eu deixei a desejar Fica procurando motivos dentro de você Quando na verdade não é Vamos falar então das três situações Os três tipos de homem agora Quero também mandar um beijo pra você Minha linda Que tá chegando agora aqui no canal Jôber Albuquerque Inscreva-se aqui Pode baixar também aí, ó O meu novo ebook Tá certo? Aqui embaixo na descrição Também o Instagram Arroba Jôber Albuquerque Pra gente se falar durante a semana É muito importante que você comente esse vídeo E que você se inscreva Pra que a gente possa crescer E buscar patrocínios Pra que a gente viaje o Brasil Com as palestras Com os shows E com os eventos Que empoderam as mulheres Primeiro tipo de homem É o homem clássico O homem safado Não adianta Esse vai começar qualquer lista Que eu vá conversar com vocês Meninas Não há como fugir Esse primeiro homem Esse homem que diz que te ama E de uma hora pra outra Some, não assume É Sem vergonha Safado E cachorro Covarde Como você queira chamar Ele não tem problema não Porque é verdade É um cara Que ele está habituado A situações como essa Ele veio com aquele galanteio Ele veio Né? Com aquela conversinha Mole Conseguiu chegar no seu coração Conseguiu sair com você Muitas vezes consegue Até mais que isso O objetivo dele É ficar Só que ele Não tem a hombridade De falar Neguinha Gostei de você Quero Sair com você Quero curtir tua presença Só que eu não estou afim De um relacionamento Seria muito mais Honesto E muito mais bonito Se ele agisse dessa maneira Mas esse tipo de cara Geralmente ele faz isso Com você E com No mínimo Mais umas 10 É o cara que vai no Tinder Buscar mulheres pra sair Prometendo relacionamento É o cara que faz um perfil Falando coisas lindas Nos sites de relacionamento Quando na verdade Ele quer um sexo ocasional Quando na verdade Ele quer ficar Quando na verdade Ele só quer curtição Pra depois Magoar seu coração E sair Então portanto É o tipo clássico Galinha Safado Sem vergonha Então esse homem É o primeiro da lista O segundo cara Ele é diferente desse Parecido Mas é diferente É um cara Confuso Sim Segundo o cara Que age dessa maneira Que diz Eu te amo E some É um cara Confuso Ele Não é que ele seja Um galinha Assumido Que vai brincar Com seus sentimentos Ele é um cara Confuso E vou explicar pra você Por que Porque quando nós Estamos solteiros Nós vamos conhecendo Pessoas Ok Vamos conhecendo Uma pessoa aqui Uma pessoa ali Um interesse aqui Aí nós vamos Nos envolvendo Afetivamente O que que acontece Os homens Eles são muito infantis Os homens Eles se entregam De uma maneira Diferente da mulher Eles confundem um pouco Essa coisa toda Das emoções E não sabem Trabalhar direito Eles são do tipo Assim Nós somos Do tipo Assim Que nós gostamos Na figura A Nós gostamos De alguma coisa Na figura B gostamos De outra E na figura C gostamos De outra Vou explicar pra você Por exemplo Aninha Nossa Aninha é um doce Gente Quando eu saio com Aninha Aninha faz bolo Vou na casa dela Ela é divertida Ah mas a verinha Gente a verinha Na cama É uma loucura Rapaz E eu E com a verinha Pra rir Meu Deus A verinha É muito engraçada Eu não sei Se eu fico Com a Aninha Fico com a verinha Ah mas a Deise Putz a Deise É muito gata né Pô e ela gosta De mim Ela é tão carinhosa O que que eu faço Agora O que que eu faço Agora Nesse momento O cara tá com Os coraçõezinhos Tudo ligadinho Ele não é O típico safado Ele tá enrolado Ele realmente quer Encontrar Tem uma namorada Alguém Coisa e tal Mas ele não sabe Pra que lado ele vai Aí você Quer namorar com ele Ele vai ter que decidir Ele está confuso Então uma orbe Diz que te ama Na outra ele some Porque ele não sabe Se vai ficar com você Ou vai ficar com uma outra opção Lembrando Que todo mundo Pode sim senhora Se apaixonar Muitas vezes Paixão Acontece Todo dia Amor É outra coisa Esse cara É confuso É meio parecido Com o safado Só que esse Ainda tem Recuperação Ele não sabe ainda Pra que lado vai seguir Quero mandar um beijo Pra você Que tá chegando agora Inscreva-se no canal Seja muito bem-vinda Tá bom? Beijo pra você Obrigado pelo carinho Todos os canais Aqui embaixo Tudo na descrição Pra que a gente possa conversar Fazer consultoria E outras redes sociais Pra gente se ver Meninas Terceiro tipo de cara É um cara diferente O primeiro é o safado O segundo é um cara confuso E o terceiro é um cara Que tem medo Sim, ele tem medo Ele foi ou traído No relacionamento passado Ele teve dificuldades No relacionamento passado Ele sofreu demais É uma coisa Que ele não ainda Superou Ele tem ainda traumas Ele ainda tem sabotadores Emocionais É um cara que não se curou Não tá preparado ainda É um cara que de repente Ele se viu apaixonado por você Ele está afim de você Só que nesse momento Ele fala Será que eu vou? Será que eu não vou? O que tá acontecendo? Então ele se entrega com tudo Quando tá contigo Virolinho Fica feliz Só que de repente Ele trava Trava Dá o medo E ele recua Dá aquela sumida Ele não sabe ainda Se vai ou não vai Ele tem medo De ser traído Ele tem medo De se jogar Ou ele passou Por alguma situação Que tá bloqueada Ele tem vários traumas E não tá conseguindo Se entregar pra você Então um cara Que está inseguro E não se entrega Anotou aí? Não tem mais nada São só esses três tipos Ou o cara é safado Ou o cara tá confuso Ou o cara tá com medo Claro que aí Você vai chegar pra mim E falar assim Ah, Jover Mas por que então Que ele disse Que me ama? É simples Homem Já é do natural Do homem Ser empolgado E falar Dizer coisas Conquistar É um galanteador E como hoje em dia É tão simples Infelizmente Todo mundo dizer Eu te amo Todo mundo mente Muito bem Então Dizer eu te amo Se torna banal Sabe que a mulher Vai gostar Sabe que vai agradar Então falar eu te amo Na hora que o olhinho Tá virando Que o coraçãozinho Tá batendo mais forte E que ele tá curtindo Estar com você É muito comum Só que na hora Que tem que ver Na hora que ele tem Que assumir Aí ele pode sumir Em vez de assumir E é bem comum Isso acontecer Tá certo? Dá uma olhada Identifica qual o tipo De homem que sumiu Da sua vida E depois me fala Comente aqui Nesse vídeo Tá bom? Beijo pra todos vocês Amor e paz